Olá, eu gosto muito de trabalhar na NOS, é muito interessante lá estar, o meu dia-a-dia do trabalho é sempre diferente, é sempre uma surpresa, todos os dias, e portanto, por outro lado, também temos uma motivação transcendente, porque sentimos que ajudamos os outros, ajudamos o mundo, com tecnologia, tecnologia serve para facilitar a vida às pessoas, e por tudo isso é sempre um prazer trabalhar na minha empresa.